E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Paula Domingos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Vídeo 2 de compras lá na Shein aqui pra vocês. Acabou de chegar pra mim esse pacote. É claro que já abri, né? Que a pessoa é curiosa, quer ver tudo antes. Já recortei aqui a parte da documentação pra não aparecer, não precisa borrar depois. Cheguei a comentar no meu último vídeo que eu tinha pedido mais algumas coisinhas que chegaram algumas agora e ainda tem mais um outro pacote pra vir. Então, vamos deixar esse vídeo aqui como parte 2 e depois a gente faz uma parte 3. Pra você aí que ainda não assistiu meu vídeo de compras na Shein parte 1, corre aqui na descrição que eu vou estar deixando o link lá. Nesse primeiro vídeo eu comprei mais roupas, né? Então comprei dois vestidos, se eu não me engano. Tentei, né, comprar um biquíni pra me usar, não deu muito certo. Vai lá no vídeo pra você ver o porquê. Comprei um colar também e algumas outras coisas que eu não estou lembrada agora. Então bora lá ver o que é que eu comprei. Vou falar um pouquinho se eu gostei também ou não. Bom, galera, vou deixar vocês aqui no tripé pra ficar melhor, né, pra mim mexer aqui. Vou dar pegando meu celular aqui pra gente ver os valores, que eu sei que vocês gostam de saber. Vai estar aparecendo aqui na lateral também o print aqui da tela. Então o primeiro item que temos aqui é essa bolsinha. Achei ela super bonitinha na foto, galera. E realmente, pessoalmente, também é bem bonitinha. Eu gostei dessa cor, né, uma cor bem chamativa até. Porque ela veio com um riscadinho aqui, mas nada muito... Nossa, não vai dar pra utilizar. Vou tentar passar alguma coisa aqui, ver se depois sai. E outra coisa também, lá pelo anúncio, ela aparenta ser aquele material um pouco mais durinho. Porém, ela não é. Ela é bem molinha até. Vocês podem ver que agora que não tá com nada dentro, ela dá uma entortadinha. Até porque veio, né, dentro de um pacote do correio. Então ela tá um pouco tortinha ainda. A alcinha dela você consegue tá ajustando aqui por baixo, através desse nozinho. E ela vem com esse lenço aqui separado. Então pode tá amarrando de diversas formas, né. Eu coloquei aqui do mesmo jeito que tá aparecendo lá no anúncio. O fecho dela também é bem simples. Só a gente passar aqui e dar uma volta. Pronto, já tá fechada. E é uma bolsinha bem pequena até, ó. Dá o tamanho de um palmo aqui da minha mão. Vale, né, o preço que eu paguei aí. Se eu não me engano, foi... Deixa eu ver. Paguei R$18,49. Então tá bem em conta até. Pelo menos aqui na minha cidade você não acha, né, bolsa. Mesmo sendo pequena, assim, por esse valor. Todas as bolsas que se acha que é a partir de R$80,00. E não tem toda essa qualidade, assim. Aqui na parte de dentro ela é meio que um veludinho. Bem macia aqui por dentro. Então pra você tá guardando o celular eu acho bem legal. Aprovada essa daqui. Gostei bastante. Vou utilizar muito, né. Vamos ver se ela dura bastante. Porque tem alguns tipos de bolsa que a gente compra que começa a dar aquela descascada. Não dá pra utilizar mais. Mas essa aqui pelo preço ainda tá valendo. Próximo item que comprei aqui foi uma carteira. Então a carteira é bem pequena. Eu queria uma só pra tá carregando documentos mesmo. Cartão, essas coisas assim. Geralmente eu utilizo aquelas carteiras grandes, sabe? Desse tamanho assim. Tá até aqui a minha. Também é vermelha. Eu acho que eu sou meio a fanática do vermelho. Essa aqui ela é como se fosse uma bolsinha, né. Tem até uma alça. E dá muito trabalho pra carregar pra algum lugar assim. Por exemplo. Ah, vou em um show pra levar uma coisa desse tamanho. É bem complicado. Aí pedi essa carteirinha aqui. Tá aparecendo pra vocês aí do lado. O valor que eu paguei foi R$12,06. Então também tá bem em conta. Todos esses itens foram lá naquela aba de venda flash. Então são itens de promoção, né. Saíram um valor a menos aqui pra mim. O único detalhe que ela tem na parte de fora é esse daqui, né. Um negócio amarrado aqui. O fecho dela é nesse modelo aqui. Não sei o nome desse fecho. Mas é legal. Ele fecha bem. Aqui pro lado de dentro tem uns espaços pra cartão. Aqui um espaço pra colocar dinheiro e tudo mais. Também achei bem feitinha. Ela é o mesmo material da bolsinha. A mesma textura de material aqui por dentro. Também tem uns pelinhos. Gostei do acampamento. Tá bem costuradinho. Aprovado também essa comprinha aqui. Próximo item aqui é uma do gingangue aqui, né. Que eu falei, vou pedir isso daqui pra ver se vai ficar bom no banheiro lá da loja. Vou até tá colocando ele aqui com vocês. Eu acho que valeu super a pena. Isso daqui, galera, é um porta-sabonete. Como tá aparecendo na foto pra vocês aqui do lado. Paguei nele R$5,59. Então, é um porta-sabonete pra colocar na parede. Já vem com uma fita dupla face aqui. Esse daqui também, só pelo preço, já achei que valeu muito a pena. Ele é um material, um plástico, ó. Que eu achei até bem resistente. Dá uma entortadinha aqui e não acontece nada. Aqui veio pra mim a fita, né, dupla face. Pra gente tá pregando. No final do vídeo, vou tá colocando lá. Mostrar pra vocês como que funciona. Mas já tá aprovado, viu. Próximo item que comprei aqui. Foi uns elastiquinhos aqui pra cabelo. Tipo uma xuxinha daquelas pequenininha. Aqui fala que é laço de cabelo e que vem sem peças. Inclusive, já estou utilizando aqui no meu coque. Não sei se vai tá dando pra vocês verem por aí. Como eu cortei meu cabelo recentemente, então eu utilizava daquela xuxinha mais larga, né. Que agora não tá segurando muito bem. Então, comprei aqui desses elastiquinhos. Já tá aprovadíssimo também, olha. É um tamanho bom. Ele estica bastante e não deforma, né. Depois que volta. Tem muitos desses elastiquinhos aqui que a gente compra. Esse eu uso uma vez, ele já voltou. Mas esse aqui eu já cheguei a pegar uns contos aqui dentro. Todos eles voltam. Achei super fofo aqui a embalagem também. Essas embalagens da Shem são bem legais, né. Eu venho aqui dentro desse pacotinho. Aprovada também essa compra aqui. Próximo item aqui, galera, também pra o cabelo. Um acessório aqui, né. Algumas prisilinhas aqui. Fala ouro casual acessório de cabelo. Tá aparecendo pra vocês aqui do lado. Paguei R$4,75. Ah, esqueci de falar. O valor aqui. Dos elastiquinhos de cabelo foi R$10,39. Então tá um preço bacana também. Essas prisilinhas aqui, elas são como se fosse um grampo, sabe. Só que tem alguns detalhes, né. Você vai utilizar como um grampo mesmo. Vamos ver se tá focando. É só abrir ele, ó. Ele abre da mesma forma que um grampo. E cada uma tem ali o seu detalhe. São detalhes diferentes, ó. Tem assim, mais quadrado. Não veio nenhuma repetida. Essa aqui já é um outro modelo. Mais um outro modelo aqui. Esse daqui também. E esse daqui. Também tá aprovadíssimo, né. Não preciso nem falar. E agora aqui pro próximo. Continua aqui na saga do biquíni, né. Pra quem viu meu último vídeo sabe que eu pedi um biquíni que ficou muito grande. Fui lá, olhei as especificações de tamanho. Pensei que iria dar certo, mas não deu. Agora dessa vez pedi um número um pouco menor. Achei que esse daqui sim ficou bom. Mas não sei se eu gostei muito do modelo. Pedi esse biquíni que tá aparecendo pra vocês aqui na foto da modelo. A estampa, galera, não tenho nem o que falar. Eu gostei bastante, ó. Ele é só um topzinho assim, né. Um top reto. Tem ajustagens aqui na alça. Então é uma alça ajustável. Você consegue diminuir e aumentar ela. Ele também possui um bojo. Um bojo também é removível. É bem legal esses biquínis da Shein que tem esses bojos removíveis, né. Que a gente pode tá tirando pra lavar. E a única coisa que eu não gostei muito foi a parte de baixo. Acho que ela é muito grande. Talvez se eu tivesse pedido um outro modelo. Mas eu vou tentar utilizar. Futuramente, é, então. Aguardem que vocês verão vídeos. O próximo item é esse que tá aparecendo aqui pra vocês do lado. É uma saia, né. Nessas estampas que tá sendo bem utilizado agora. Achei uma estampa super bonita. Porém, galera, nesse daqui eu não li muito bem o anúncio. Pra mim que era o anúncio do conjunto inteiro, né. Como tá aparecendo aqui na foto. Mas veio pra mim aqui só a saia. Mas enfim, foi falta de ler mesmo. Então não façam isso, não leiam bem o anúncio antes de comprar. A qualidade da saia é boa. Gostei do tecido. Eu não sei que tecido é esse. Mas vamos ver qual é a especificação que tá falando aqui na etiqueta. Fala que é 100% poliéster. Eu não vou conseguir tá experimentando agora. Porque estou na loja. Mas também tá aprovado. Gostei de todas essas peças aqui que vieram nessa minha compra. Estou gostando bastante de comprar lá na Shein. Inclusive, se você também gosta, já vai deixando aqui nos comentários. Deixa aí dicas de alguma coisa que você goste muito. O que você quer ver por aqui. Talvez eu compre, né. Pra gente fazer algum teste ou algo assim. Algo que seja útil também, né, galera. Eu gosto bastante dessas coisas assim como isso daqui do banheiro. Achei bem legal. Inclusive, bora lá que eu vou tá aplicando ali no meu banheiro da loja. Pra gente ver como que fica. Colei aqui a saboneteira. Olha como que ficou. Já achei bem firme. Só a primeira colada ali já parou. Também é uma fita dupla face bem grande, né. Então acredito que vai dar certo sim. Essa parte aqui, ó. Ela é um pouco mais fina, né. Pra você colocar em cima da pia. Se tiver algo molhado, vai pingar lá dentro. E ficou dessa forma. É isso aí, galera. Vou tá deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou dessas compras, né, que eu fiz lá na Shein. Já vai deixando aqui nos comentários. Deixa aqui também ideias de vídeo. Lembrando que sai vídeo aqui toda segunda-feira, meio-dia. Então já deixa aí o seu like. Se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Tamo junto. Valeu, é nóis. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto